SOFIA! Sophie, ficou pronto. Meu, chegou ontem no encadenador. Tá perfeito. Agora o chefe tem que gostar, né? A gente não tá vendendo um livro. A gente tá vendendo uma viagem no tempo. Qual que é a relevância disso? Nessa nossa era Tinder, na nossa era cinquenta tons de cina. E você quer voltar no tempo? Publicar o livro do século passado? Acho que eu nasci no tempo errado. Só de sua que você tem uma Jane Austen pra se perder quando é preciso. Tô indo, Nina! Calma, seu filho. O que tá acontecendo onde eu tô? Meu nome é Elisa Clark. É um prazer recebeu em nossa casa. Parecia até um ponto de fadas, meu irmão passando pela porta com a senhora e tem seus braços. Elisa, essa é a pobre criatura que seu irmão encontrou no telhado da tabela? Ah! Você possui o perfil de quem frequenta a igreja. E que vale tudo ser tão belo. Se você não pode me beijar. De onde é que você me intervém? Se eu te contasse, você não ia acreditar. Você acha que eu sou louca, mas... Sofia! E o que fez com a Sofia? Ué, continuou a mesma de sempre.